Música Interrompemos a nossa programação para transmitir ao vivo de São Paulo a participação do presidente Michel Temer em uma conferência promovida por uma instituição financeira. Vamos acompanhar. O senhor Rodrigo Xavier, senhoras e senhores investidores, empresários, colaboradores do Bank of America, Merrill Lynch. Senhoras e senhores, em primeiro lugar, eu quero agradecer enormemente este convite, porque me permite dirigir-me a investidores e a setores produtivos do nosso país. Mas o presidente Alexandre, de alguma maneira, já fez um relato daquilo que o governo vem fazendo ao longo do tempo. Eu apenas quero enfatizar alguns aspectos para dizer que realmente quando assumimos, e os senhores sabem que nós assumimos, nos primeiros quatro meses, interinamente, porque passava o país por um processo político, convenhamos, doloroso, que era o processo de impedimento. Mas logo que nós assumimos, eu fiz logo uma distinção entre o presidente da República e a presidência da República. Ou seja, quem está na presidência da República, haveria de exercê-la, como o fizemos, de maneira integral, de maneira completa. E bem por isso, desde logo, sem embargo, de termos apanhado o Brasil, como mencionou o presidente Alexandre Betânio, em uma das, talvez, maiores recessões dos últimos tempos. Mas, apesar disso, nós começamos a tomar medidas pautadas por alguns vetores essenciais. Um deles foi a palavra diálogo. Sem diálogo, por exemplo, com o Congresso Nacional, seria impossível conduzir o país. E este diálogo foi muito produtivo para o nosso país, porque o Congresso Nacional, que, de alguma maneira, reclamava de uma falta de interlocução com o Poder Executivo, conosco teve interlocução plena. Tanto que, muitas e muitas vezes, se costuma dizer que eu faço um regime meio, digamos assim, semi-parlamentarista. Mas não é. Ele é um sistema presidencialista. Apenas as pessoas precisam entender que, no presidencialismo democrático, você governa com o apoio do Congresso Nacional. Por isso, é indispensável que você tenha uma base parlamentar bastante sólida. E, interessante, eu quero ressaltar aqui, nós temos essa ideia sempre. Fruto da nossa cultura, até histórica, nós temos uma ideia muito grande de centralização, como se a União pudesse resolver todos os problemas, e, no particular, na União, a figura do Presidente da República. E isso remonta, digo eu, à nossa origem histórica. Nós, lá no Brasil Colônia, nós tínhamos as capitanias hereditárias, depois o governo geral, depois o império, mas com o Estado unitário, e depois, nas vários instantes em que se restabeleceu, se estabeleceu a República e a federação no nosso país, portanto, a federação significava descentralização de poder para os Estados, o fato é que nós passamos por períodos de descentralização e, logo em seguida, a centralização. Foi assim, de 1891 a 1930, quando veio uma centralização profunda, que durou até 1945, depois veio a descentralização no plano jurídico, que perdurou de 1946 a 1964, mas a nossa vocação centralizadora, logo trouxe, em 1964, a necessidade de centralizar tudo outra vez em torno da União. E é interessante que, nos períodos juridicamente democráticos, porque a cada momento que eu acabei de relatar, surgia um novo Estado, porque surgia uma nova Constituição. E é interessante que, nos períodos juridicamente democráticos e descentralizadores, só havia crises, crises e mais crises. É interessante notar que, no Brasil, de 25 a cada 25, 30 anos, surge a hipótese de uma crise, que exige imediatamente uma atuação político-institucional muito acentuada. Ora bem, nós estamos agora, de 88 para cá, quando redemocratizamos o país e buscamos descentralizar os poderes da União, nós estamos há praticamente quase 30 anos desse período. E eu acho que hoje nós temos a possibilidade de romper este ciclo histórico que eu acabei de mencionar, fazendo com que, talvez daqui a 100 anos, os senhores possam se reunir aqui e invocar ainda a Constituição de 1988, sem nenhuma alteração mais fundamental. E com isto, volto a dizer, com o diálogo restabelecido com o Congresso Nacional, nós conseguimos muito daquilo que o presidente Alexandre mencionava. Vou dar alguns brevíssimos exemplos. Um primeiro é que, logo, o governo anterior havia mandado um projeto que estimava um déficit para o ano de 96 bilhões. E, quando lá chegamos, a nossa equipe econômica, e aqui faço até um parênteses, os senhores sabem que não houve exatamente transição. Os governos, quando um governo sucede ao outro, o que há é um período de transição, em que o governo anterior colabora com o governo que chega, transmite dados, elementos, etc. Nós não tivemos isso. Tendo em vista uma certa convulsão política que se verificava, nós tivemos que iniciar do ponto zero. E eu próprio tive que formar o meu ministério em um prazo de oito dias. Mas é interessante aí, acho que Deus nos ajudou, nós pudermos, por exemplo, montar uma equipe da melhor qualificação, como foi mencionado a equipe econômica, da melhor qualificação, como mencionou o presidente. E, de igual maneira, nos outros setores da administração pública, tendo em vista providências que nós tomamos, ele mencionou o caso das estatais, e isto derivou de uma lei que estava paralisada na Câmara dos Deputados há muitos anos, há muitos meses, pelo menos, e não tinha tramitação. E, quando lá cheguei, eu enviei esforços por meio do diálogo para que fosse aprovado, e, com isto, as estatais passaram a ser dirigidas por técnicos integrais, podendo, eventualmente, haver uma ou outra indicação política, mas o que não pode haver é aqueles que exerceram militância, ou fizeram militância política, exercitarem cargos de direção nas estatais. O que, acabamos de verificar, melhorou substancialmente o empenho, a atividade dessas estatais. Os senhores se recordam que Petrobras, há um ano e meio, quase dois anos atrás, até para investidores, era uma palavra feia, tanto se falava mal da Petrobras. Hoje, quem comprou ações da Petrobras no desastre, hoje ganhou mais de 10%, não, foi a 145% a valorização do mercado da Petrobras. De igual maneira, o Banco do Brasil, que teve uma valorização de mais de 100%, a Eletrobras, que estava numa situação delicadíssima, uma valorização no mercado de mais de 245%. Tudo isso, meus senhores e minhas senhoras, num prazo curtíssimo, porque eu estou falando de um prazo de 10, a esta altura, 10 meses e quase 11 meses de governo, anexando-se à interinidade. E, dizia eu, estabelecido no diálogo, nós fomos trabalhando a primeira questão que nós enfrentamos, o Meirelles, certa e seguramente, vai falar nisso, mas foi a questão do teto dos gastos públicos. Uma coisa que era mal vista pela classe política e também interessante pelos brasileiros em geral. Porque botar um teto de gastos para o poder público significa que você não vai poder gastar além daquilo que arrecada. E quando nós mandamos a proposta de emenda constitucional, e os senhores sabem que emenda constitucional depende de um quórum qualificado. É preciso um quórum especial de 308 votos na Câmara para poder aprovar uma emenda constitucional. E, de igual maneira, um quórum qualificado no Senado Federal. Foi muito bem. Nós mandamos essa proposta para lá e também num prazo curto, não é? Num prazo curto, nós conseguimos aprovar o teto dos gastos públicos. E até é interessante como as coisas se fazem, muitas vezes, politicamente, não é? A oposição dizia agora esse governo vai acabar com a educação, vai acabar com a saúde, com o teto dos gastos públicos, que era rotulado até de emenda da morte, uma coisa assim, desses epítetos que visam a desmoralizar a emenda, o projeto. Foi muito bem. Nós, quando fizemos o orçamento deste ano, nós já fizemos pautados pelo teto de gastos públicos e aumentamos em 10 bilhões os valores para a educação e os valores para a saúde. Então, não houve aquilo que se anunciava naquele período. Foi um... parece que é uma coisa fácil, mas não é. É preciso muito diálogo com o Congresso Nacional, como nós acabamos efetivamente realizando. Mesmo aquela questão que eu disse, quando nós aditamos o déficit público para 170 bilhões e 500 milhões, eu sempre dou esse dado, Alexandre, porque esta proposta foi aprovada às quatro e meia da manhã, portanto, de madrugada, numa quinta-feira, com quórum na Câmara e quórum no Senado. O que não é comum, que a partir de meia-noite, etc., as pessoas começam a ir embora. Agora, eu dou esse dado para revelar a interação, a integração, a atividade conjunta e o apoio, naturalmente, que o Congresso dá ao governo, ao Poder Executivo. Portanto, é com este apoio que nós estamos conseguindo governar. E, logo depois, interessante, menciono mais um fato de grande relevância, que é chamada reforma do ensino médio. Na reforma do ensino médio, eu me lembro, eu fui presidente da Câmara dos Deputados, na primeira vez, em 1997. Já se falava na reforma do ensino médio. A única coisa que verificamos ao longo de 20 anos foi a afirmação de que quem fazia ensino fundamental, o ensino médio, não sabia falar português, não sabia multiplicar, não sabia dividir. Impunha-se, portanto, uma reforma do ensino médio. Nós elaboramos uma medida provisória, por proposta do ministro Mendonça Filho, e, embora criticada pelo fato de ter sido veiculada por medida provisória, o fato é que ela já havia sido debatida durante os 20 anos. E, nesses seis meses, quatro meses, mais dois meses do recesso, mais ou menos, foi amplamente debatida e aprovamos a reforma do ensino médio no nosso país. Portanto, estou dando duas reformas que eu imaginei que nós demorássemos mais e que foram realizadas em brevíssimo tempo. Depois, cuidava-se da modernização da legislação trabalhista, que era uma outra proposta que nós já havíamos feito num documento chamado Ponte para o Futuro, em que nós traçamos o que seria indispensável naquela oportunidade para o governo vigente. Mas o governo vigente resolveu entender que aquele gesto que nós praticávamos no meu partido, na Fundação Ulisses Guimarães, é um gesto oposicionista, quando era, ao contrário, um gesto de colaboração. Então, estas propostas todas estavam no nosso programa, na nossa forma de entender o governo. E a outra que estava no nosso programa, volto a dizer, é a modernização da legislação trabalhista, que nós conseguimos também uma coisa extraordinária. O nosso ministro de Trabalho percorreu as centrais sindicais, percorreu as federações de indústria, comércio, serviços, confederações nacionais de indústria, comércio, serviços, etc., e conseguiu uma espécie de acordo entre empregados e empregadores. Tanto que, no final do ano, quando nós formatamos o projeto remetido ao Congresso Nacional, falaram, de um lado, sete sindicalistas, de outro lado, sete, oito empresários, federações, confederações empresariais, etc. Então, foi fruto do quê? Mais uma vez, fruto do diálogo entre, não agora, não apenas com o Congresso Nacional, mas um diálogo com a sociedade, com esses setores que eu acabei de mencionar. E, como isto depende de lei ordinária, ou seja, maioria simples, nós entendemos que, em brevíssimo tempo, nós teremos a aprovação da modernização da legislação trabalhista. E até registro um fato curioso, um dos principais pontos desta proposta é fazer prevalecer o acordado sobre o legislato. Mas é interessante que, em lei, a Constituição atual, lá entre os direitos sociais está, entre eles, o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Ora bem, como há um longo elenco, um longo rol de direitos do trabalhador no capítulo dos direitos sociais, evidentemente que um acordo, uma convenção coletiva, não se presta a reproduzir ou repetir aquilo que já está previsto constitucionalmente. O que o Constituinte quis e fez foi privilegiar o acordo de vontades para que pudesse sair, portanto, que o acordado prevalecesse sobre o legislado. Tanto que eu tenho dito que este projeto de lei que nós remetemos ao Congresso Nacional, o que faz é regulamentar esse dispositivo da Constituição Federal e, volto a dizer, brevemente será aprovado. Nós temos absoluta convicção deste fato. Será a terceira reforma fundamental para o país que nós estamos levando adiante. Por outro lado, nós verificamos a questão da reforma previdenciária. Até por uma razão concreta. Não é que o presidente da República, o governo queira enfrentar temas difíceis. Nós poderíamos perfeitamente ter chegado ao governo, eu, o Meirelles, o Ilan, a nossa equipe toda, não é? E ter dito, muito bem, nós temos dois anos e oito meses de governo, vamos deixar tudo como está e vamos deixar para o futuro. O futuro que cuide desse, porque a Previdência ainda suporta dois, três, quatro anos, quem sabe, tendo prejuízos monumentais, mas não destrói o país. O que vai acontecer? Todas as previsões, previsões não, estudos científicos, estatísticos, né? revelam que se não houver uma reformulação previdenciária, e aqui eu vou me deter um pouco neste ponto, que preciso muito da compreensão e do auxílio dos senhores, em 2024 nós só vamos ter verba pública para pagar servidores públicos e a Previdência. Não pense em investimento de nenhuma maneira, não pense em programas sociais de nenhuma maneira, porque a verba projetada para 2024, e como diz o meu ministro Padilha, 2024 é amanhã, daqui a sete anos, né? E sete anos passa com uma velocidade extraordinária. E digo eu que, na verdade, há exemplos concretos em que a imprevidência social, a imprevidência de alguns setores, de alguns estados, podem levar a situações dramáticas, como é o caso hoje de pelo menos três estados, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Rio Grande do Sul, o estado de Minas Gerais, cuja Previdência Social abalou as finanças estaduais. E, ademais disso, outros vêm à minha porta e diz, eu, Temer, daqui a pouco, eu também, outros estados, eu vou precisar de uma recuperação fiscal. Ou seja, todo mundo vem pedir para a União para auxiliá-los, tendo em vista a não formulação, a não formatação de uma adequação previdenciária correta nos respectivos estados. E, neste particular, eu devo dizer aos senhores que é fundamental, estou tentando demonstrar isto, porque é a quarta das reformas importantíssimas para o nosso país, eu tenho visto e ouvido e percebido e lido muitas informações inverídicas sobre a Previdência. A primeira é que a reforma da Previdência acaba com todo e qualquer direito adquirido. é interessante que muitas pessoas pedem a certidão de contagem de tempo de serviço, portanto, já tem tempo para se aposentar, ao fundamento de que, com a reforma da Previdência, não poderão mais fazê-lo. Isto é falso, mas se alardeia com uma tranquilidade extraordinária este fato. Outro fator importante é o seguinte, hoje, a média de aposentadoria, o valor da aposentadoria é de 76% a 80%. Esta já, ninguém se aposenta com 100% dos seus valores. Pois, muito bem, no sistema que nós estamos propondo, quando você faz 25 anos de contribuição, nós estamos aumentando, evidentemente, o período de contribuição, para 25 anos, você faz 25 anos de contribuição e tendo 65 anos de idade, que é a idade mínima, volto a dizer, estabelecida em praticamente todos os países. Pouquíssimos países têm idade inferior a 65 anos de idade para aposentadoria, tendo em vista a projeção, a perspectiva de vida nos tempos atuais. Então, quando você se aposenta com 25 anos de contribuição e 65 anos, não é verdade que você precisa de 49 anos para se aposentar. Você, com esta medida, 65 anos e 25 anos de contribuição, já começa com 76%. Se você tivesse 35 anos de contribuição, você começa com 86%, e assim sucessivamente, portanto, mais do que os dias atuais. E, para tanto, nós estamos fazendo regras de transição que permitem que, muito proximamente, muito brevemente, a economia nacional, as finanças públicas possam estar mais equilibradas e não possa gerar o que gerou na Grécia, o que gerou em Portugal, o que gerou na Espanha, o que gerou na França, em que países, alguns deles, em que obrigados foram a reduzirem o valor da aposentadoria e reduzirem o valor do salário dos servidores públicos. Então, o que é que pode acontecer? Vamos dizer, e como há uma campanha muito grande contra a Previdência Social, se não se fizer esta Previdência hoje, ainda eu lia num economista que publicou um artigo em um dos jornais de hoje, se não fizer, agora, daqui a três anos tem que fazer, porque, senão, daqui a sete, nós paralisamos o país. Então, é preciso aproveitar este momento em que nós temos, digamos, o apoio do Congresso Nacional e precisamos cada vez mais entusiasmá-los a que façamos esta reforma previdenciária que não vai prejudicar ninguém. Há um ou outro fato, questão dos trabalhadores rurais, questão dos deficientes, que eu compreendo, nós podemos ainda negociar de molde a aprovar uma reforma previdenciária, porque é interessante, e aqui eu registro um fato, apesar de tudo que nós fizemos ao longo do tempo, eu fiz um brevíssimo relato aqui das medidas essenciais, não vou relatá-las todas, porque são 56 medidas tomadas nesse período todo, hoje é interessante, centralizou-se, digamos assim, a ideia de que ou faz a reforma da Previdência ou a economia vai para baixo. Não é bem verdade isso, não. Agora, se nós fizermos a reforma da Previdência, a economia continuará a subir. Como disse o Alexandre, o presidente Alexandre, em pouquíssimo tempo, convenhamos, nós apoiamos o país com mais de 10% de inflação, e hoje, o Ilan deverá estar aqui mais tarde, deverá dizer aos senhores, na quinta-feira, ele me dizia que hoje está em 4,8%. Portanto, em pouquíssimo tempo, caiu substancialmente a inflação, a significar que até o final deste ano, nós estaremos abaixo do centro da meta, que é 4,5%, 4%, talvez próximo do 4%, portanto, controlada a inflação no país. Ao mesmo tempo, a taxa Selic vem caindo também, também, substancialmente. E a projeção, eu não quero falar muito disso, porque não pode se influenciar as questões referentes ao Banco Central. Mas a projeção pode indicar, sem nenhuma manifestação de otimismo, mas manifestação de realidade, que daqui a algum tempo nós chegamos a um dígito, na questão dos juros. Isto significa o quê? Significa um governo que dialoga e, ao mesmo tempo, tem, aqui outro tópico que eu quero mencionar, a chamada responsabilidade fiscal. Você precisa ter responsabilidade fiscal, agir nessa direção. Se a questão não fosse a responsabilidade fiscal, nós não teríamos a credibilidade que eu penso que o país está reconquistando. Por que é que eu penso que o país está reconquistando? Muito recentemente, um pouco mais remotamente, há oito meses, nove meses atrás, quando você recebia a visita de um investidor estrangeiro, ele ainda estava preocupado com os destinos do país. Mas, a partir deste mês, como disse o Alexandre, foram 35.600 empregos. Depois de 22 meses de taxa negativa, nós abrimos vaga para 35, 36 mil novos empregos. Mas, hoje, os investidores, em face destes fatos que eu estou mencionando, quando nós botamos quatro aeroportos para concessão, houve uma presença extraordinária e um ágio fantástico. Anteriormente, a Companhia de Energia Elétrica de Goiás, a CELG, foi também leiloada com um ágio estupendo. E, ainda recentemente, no porto de Santarém, dois portos de Santarém, igualmente concedidos, com um ágio igualmente extraordinário. O que significa, exatamente, a crença, a credibilidade, a confiança dos investidores nos destinos do país. E isto é pautado por agências internacionais. Quando eu vejo, e vocês viram, também como eu, a Mudes nos tirado negativo para o estável, portanto, dando um passo além. Quando vocês veem a pontuação para o grau de investimento, mencionada pelo presidente Alexandre, que era de 570 pontos negativos, e hoje está em 275 pontos negativos. Sendo certo que, quando nós chegávamos a 240, ou menos de 240, nós readquirimos por inteiro o grau de investimento que antes tínhamos perdido. E tudo isso, meus senhores, é fruto desta responsabilidade fiscal que nós estamos levando a sério. Eu diria que a economia ainda não decolou por inteiro, ela começou a decolar, tanto que, vez ou outra, os senhores veem notícias de que talvez haja necessidade de um certo contingenciamento. Uma ou outra medida que seja necessária, ela passa a ser, digamos assim, episódica e transitória. Para logo depois, nós eliminarmos o contingenciamento, ou outro gravame qualquer que tenhamos que colocar no lugar para manter esse ritmo da responsabilidade fiscal. Mas a responsabilidade fiscal não significa irresponsabilidade social. Ao contrário, nós somamos a responsabilidade social, primeiro, o diálogo, como instrumento que movimenta, mobiliza o nosso governo. Segundo, a responsabilidade fiscal. E terceiro, a responsabilidade social. porque não vamos imaginar que o Brasil é apenas São Paulo. Nós temos pobreza também em São Paulo. Temos pobreza em todo o país, uma pobreza dramática. E programas se verificaram no passado que foram por nós incrementados. O Bolsa Família, por exemplo, cujo um dos objetivos centrais é alimentar as famílias e dar-lhes o mínimo de dignidade de vida, nós, há dois anos e meio, não se revalorizava o Bolsa Família. Nós revalorizamos em 12,5%. Parece pouco, mas quando você imagina que isto vai para 14 milhões de famílias, tem uma significação de alguns vários milhões de reais em que a família, os membros da família vão ao mercadinho, à venda, ao supermercado, portanto, movimentando a economia nacional. No ano passado, o Minha Casa Minha Vida, que é um programa também para os mais vulneráveis, nós conseguimos entregar, penso eu, cerca de 140 mil casas que estavam mais ou menos paralisadas, mas lá chegando no Ministério Bruno Araújo, nós arrumamos verbas, sem embargo das dificuldades, para a conclusão dessas 140 mil casas que foram entregues no ano passado. E já projetamos no orçamento uma verba para a construção de 600 mil casas. Estou falando de responsabilidade social, porque é voltada para os mais vulneráveis, e, ao mesmo tempo, para incentivar emprego, porque a construção civil é algo que emprega bem, emprega bastante. Se nós conseguirmos lançar, como vamos conseguir, essas 600 mil casas, Alexandre, nós estaremos abrindo um campo para combate ao desemprego, portanto, incentivo à construção civil. Isso tudo é fruto de uma visão social. Ainda ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o chamado cartão reforma. O cartão reforma significa que aquele, originalmente nós havíamos mandado para aqueles que ganham até 1.800 reais, mas a Câmara modificou para 2.800 reais. Quem ganha até 2.800 reais pode ir à Caixa Econômica e apanhar a fundo perdido, portanto, não tem que pagar, 5 mil reais para uma pintura da sua casa, um quarto, um banheiro, o que seja, sem ter que retornar esses 5 mil reais aos cofres públicos. Nós não ficamos aí. Nós entendemos que aqueles que têm, estou falando do lugar da responsabilidade social, aqueles que têm dificuldades econômicas, muitas vezes moram em pequenas habitações, não têm posse nem propriedade, ou seja, não têm endereço. Nós estamos lançando um plano de regularização fundiária nas cidades. E o plano está praticamente pronto. O Bruno Araújo, nosso ministro, já fez contato com juízes, com tribunais estaduais, com os cartórios, porque vai depender dessa atuação judicial e administrativa. E nós vamos levar adiante esse plano. No caso, eu estou dando isso, dizendo isso para dizer que nós estamos construindo, pouco a pouco, no pouquíssimo tempo que nós temos, uma sociedade mais estável. Como mais estável será a concessão, já determinada por mim, de títulos de propriedade para aqueles que na área rural tiveram, foram assentados, mas há séculos, há muitos anos, não recebe o seu título, não sei bem qual é a razão, não recebe o título. Nós estamos titulando, dando o título para aqueles que estão assentados na área rural. Ainda há pouco tempo, eu recebendo o presidente de federações de estados do norte, entre eles Roraima, Rondônia, Amazonas, um deles, um dos empresários, me disse, interessante, o Temer, interessante, presidente, quando o senhor começa a regularizar os títulos fundiários, isso tem a ver com o meio ambiente, porque muitos e muitos lá na Amazônia têm o seu assentamento quase no meio da floresta. Quando você tem o título, você protege a floresta, porque esses titulados vão proteger a sua propriedade, e a propriedade é um bem fundamental estabelecido na Constituição Federal. Então, meus amigos, eu não quero me estender demais, mas eu teria muito a dizer a respeito de tudo isso. O que eu desejaria muitíssimo é que todos os senhores acreditassem no Brasil, neste Brasil que está nascendo. O Brasil teve crises no passado, superou, teve recessão extraordinária agora, está saindo da recessão, porque também aqui nós temos fases. Você tem a recessão, tem que combater a recessão, quando você combate a recessão, você tem o início do crescimento. E é interessante que, no início do crescimento, num país que tem 12, 13 milhões de desempregados, no primeiro momento, o que as empresas farão é utilizar a sua capacidade ociosa, que muitas empresas mantiveram, um núcleo de empregados, embora não tivesse produção suficiente. E agora, neste primeiro momento, começam a utilizar a sua capacidade ociosa, e, sem embargo disso, abrindo empregos, como mencionamos no início da nossa fala. Então, a fase seguinte é o crescimento. E, com o crescimento, com o desenvolvimento, vem o emprego. Nós esperamos que, aliás, esperávamos que esses 35, 36 mil novos empregos surgissem, na verdade, no segundo semestre, mas surgiram agora. Então, é muito provável que no segundo semestre, especialmente no último trimestre do ano, nós tenhamos combatido radicalmente o desemprego. Não que vamos dar lugar para milhões de pessoas, mas a simples retomada do combate ao desemprego e da sua efetivação já gera um clima de otimismo. E, por isso, que aos investidores, eu digo, sem medo de errar, pode investir no Brasil. O Brasil está tendo rumo, o Brasil está sendo colocado nos trilhos, e quem vier depois de mim encontrará um país em que a locomotiva pode andar tranquilamente porque os trilhos estarão colocados. Portanto, invistam no Brasil, colaborem com o governo, divulguem o governo, divulguem aqui no Brasil, divulguem no exterior, que as palavras do Alexandre poderiam perfeitamente ser ditas, ele que também, tanto tempo, esteve em Nova Iorque, poderiam ser ditas lá os jornais americanos para que os jornais americanos passem, a imprensa americana, a população americana, o investidor americano e de outros países, saibam que estas medidas todas que nós estamos promovendo, de responsabilidade fiscal de um lado e social de outro lado, colocarão o Brasil no rumo certo. Muito obrigado aos senhores. Nós acompanhamos ao vivo de São Paulo a participação do presidente Michel Temer na conferência promovida por uma instituição financeira internacional. O presidente Temer ressaltou que o diálogo com o Congresso Nacional está sendo produtivo para o país e que para governar é preciso ter uma base parlamentar sólida. O presidente mencionou algumas conquistas dos últimos meses, entre elas, a lei que define que as estatais sejam dirigidas por técnicos e não mais por indicação política e que isso recuperou a credibilidade de empresas como a Petrobras e o Banco do Brasil. O presidente também falou sobre a proposta de teto para gastos públicos e que essas conquistas só aconteceram porque existe um bom relacionamento entre executivo e legislativo. e nós ficamos por aqui mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na TVNBR, a TV do Governo Federal. Tchau.